A população tem demonstrado indignação pelos atos de violência que vem acontecendo Na região sudeste de Teresina, principalmente nos arredores do Grande Dirceu, o índice de violência é crescente A maneira que ocorrem os crimes é brutal, o que causa pânico à comunidade Na noite de ontem, um jovem foi morto dentro de casa com pelo menos três tiros na cabeça Dois homens foram apontados como autores do crime A polícia militar tem feito tudo o que é possível, tem trabalhado diuturnamente para coibir esses crimes Crimes de homicídio, pequenos delitos, todos os tipos de crimes Nós estamos prendendo constantemente e os mesmos indivíduos que nós estamos deixando nas delegacias Depois retornam às ruas Uma pesquisa do Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e do DataSus do Ministério da Saúde Mostra que o número de homicídios no Piauí é de quase 16 assassinatos por 100 mil habitantes Um número considerado pequeno comparado ao que é apurado pelo Sindicato dos Policiais Civis Que mostra que até o mês de setembro deste ano, o número de homicídios no estado já passa de 400 Se diariamente a imprensa mostra caso a caso, esses números são incoerentes O que a gente constata ao longo dos anos é que os homicídios vêm crescendo no estado do Piauí E de forma assustadora Por exemplo, no mês de agosto de 2014, nós tivemos 73 casos de homicídio Ou seja, um índice muito alto para o estado do Piauí Eu não vi os números dessa pesquisa, não sei qual é a metodologia que é usada Quando você falou em SUS, pode ser a questão dos óbitos, que é cadastrado, tem um sistema de cadastramento dos óbitos Mas o que nós podemos afirmar é que a violência no estado do Piauí, de um modo geral, ela vem crescendo E que não há, por parte das autoridades, principalmente na área de segurança pública, um planejamento de médio a longo prazo